Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui para trazer uma reflexão da palavra de Deus, eu quero orar pela sua vida, pela sua família e eu tenho certeza que será uma benção hoje. Eu tenho trazido essas orações para te fortalecer na caminhada com Deus e eu fico tão feliz quando eu ouço testemunhos, quando vocês deixam aqui nos comentários, dizendo o quanto essas orações têm mudado a vida de vocês e eu só posso agradecer a Deus porque esta obra é dele, tudo pertence ao senhor, toda honra e toda glória sejam dados a ele e hoje eu vou te mostrar como você pode sair desse deserto, você que tem passado por momentos tão difíceis, creia que o senhor está no controle de tudo, ele não vai te abandonar nesse momento difícil, mas para isso você precisa tomar algumas decisões que eu vou trazer aqui pra você e ao final nós vamos unir a nossa fé nessa grande corrente de oração espalhada pelo Brasil e também fora do Brasil, amém? Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, é só você clicar no botão abaixo deste vídeo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, clica também nesse sininho, porque todos os dias você vai receber a notificação aí no seu celular, sempre que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Eu não sei se você sabe, mas todos os dias às cinco horas da manhã, quatro horas da tarde e oito horas da noite, eu tenho colocado vídeos novos com orações, mensagens de fé, tudo pra te fortalecer na caminhada com Deus. Então, venha participar aqui no canal junto comigo, amém? Irmãos, a experiência do deserto é diferente pra cada pessoa, as circunstâncias e os acontecimentos da vida de cada pessoa variam, por isso tem pessoas que enfrentam melhor esses momentos e tem pessoas que tem mais dificuldade, você pode ter tido experiências maravilhosas com Deus no passado, mas talvez hoje você está sofrendo porque parece que a sua fé se esfriou, você não tem forças para buscar o senhor, você tem dificuldades para encontrar a presença de Deus e talvez por isso você se sinta tão frustrado, tão desanimado, porque você não entende a razão de Deus estar em silêncio com você hoje e a Bíblia fala de um homem no antigo testamento chamado Jó, esse homem teve essa mesma experiência, no livro de Jó, nós percebemos que a vida deste homem desmoronou, a sua riqueza desapareceu, os seus filhos e suas filhas foram mortos repentinamente e ele foi atingido por uma doença física, mas mesmo diante daquela situação terrível, no meio da provação, Jó permaneceu fiel e confiou no senhor. No meio da sua dúvida, da sua frustração, ele fez uma oração muito sincera e eu quero ler com você o que está escrito em Jó capítulo vinte e três, o versículo três ao cinco, olha o que ele disse, se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e ir a sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos, estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Olha isso, irmãos, quem nunca teve vontade, né? De expressar totalmente aquilo que está dentro do coração para Deus. Quem nunca quis saber qual era os pensamentos de Deus a nosso respeito, não é verdade? Jó, ele sabia que Deus estava no controle da sua vida, mas por algum momento, ele sentiu que o senhor estava evitando ele, que o céu estava em silêncio e talvez você tenha tido que lidar com as circunstâncias que geraram muitas perguntas na sua mente e isso faz você querer defender a sua causa perante o senhor. Irmãos, esses tempos de deserto são oportunidades perfeitas pra você ter uma conversa sincera com o seu pai. É nesse momento que as lutas destravaram os seus ouvidos espirituais e agora você vai conseguir ouvir a voz do senhor com muito mais clareza. É nesses momentos de choro que as lágrimas te fazem enxergar Deus melhor e por isso eu creio que o senhor vai falar com você, ele vai te consolar no meio do deserto. Irmãos, todo cristão passa por esse deserto em algum momento da sua vida e essa não é a hora de você buscar a mão do senhor, mas de buscar o seu coração. Você tem que buscar o coração de Deus porque é isso que vai transformar o seu caráter e é isso que vai te levar ao novo nível de intimidade com ele. Amém? Os tempos no deserto nos preparam para a terra prometida, mas quando você está no meio dessa luta, muitas vezes você será tentado a desanimar, a querer olhar para trás, a querer agir por impulso na sua própria força. Então, eu creio que o Espírito Santo me trouxe aqui hoje para te dar essa resposta. O deserto tem o propósito de treinamento e preparação para algo novo que ele vai fazer na sua vida, mas para isso você precisa se render ao senhor, você tem que tirar o orgulho, você tem que aprender a orar com sinceridade, você tem que mergulhar mesmo de coração nesta oração, porque se você simplesmente tiver uma atitude errada, você ficar procurando uma rota de escape, você provavelmente não vai sair desse deserto, você vai continuar frustrado, se lamentando e contando com a derrota. Meus irmãos, por isso é tão importante buscarmos entender qual é o propósito de Deus no meio desse deserto. Quando olhamos o antigo testamento na época de Moisés, nós percebemos que aquele povo de Israel acreditava de forma errada que o deserto era um castigo de Deus. E então o que eles faziam? Eles ficavam reclamando o tempo todo, eles ficavam desejando voltar ao Egito, aquela terra de escravidão, parece que eles se esqueceram do quanto eles já tinham sofrido e eles queriam voltar atrás e quando chegou o exato momento deles deixarem aquele deserto e conquistar a terra prometida, sabe o que eles fizeram? Eles preferiram acreditar naqueles espias que trouxeram um relatório negativo sobre a terra prometida. A Bíblia diz que foram enviados doze espias para sondar aquela terra e quando eles chegaram lá perceberam que haviam homens muito grandes, haviam gigantes e eles então voltaram e contaram ao povo de Israel que era impossível tomar posse daquela terra. Irmãos, dos doze espias, somente dois trouxeram um relatório positivo. Josué e Caleb disseram, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Irmãos, não vamos acreditar nessas mentiras do diabo. Irmãos, não vamos olhar para o tamanho do gigante, Deus prometeu pra nós e ele vai cumprir, mas infelizmente todo o povo de Israel acreditou naqueles outros dez espias. Eles olharam para as circunstâncias, eles olharam para as suas limitações e não para o poder de Deus. E então o senhor Deus disse, é assim que vocês querem? Então vai ser conforme a fé de vocês. Vocês acreditaram que não dariam conta e por isso vocês vão morrer aqui neste deserto e somente Josué e Caleb e a nova geração de pessoas que vieram a partir daquele povo é que tomaram posse da terra prometida e quando chegou a hora de Deus, aquele povo conquistou aquela terra que já pertencia ao pai deles, Abraão e realmente naquela terra manava leite e mel, era uma terra próspera, uma terra muito abundante porque Deus é fiel e ele tem o melhor para os seus filhos, mas o grande problema, irmãos, é que nós somos incrédulos, somos teimosos, nós não obedecemos a Deus e não acreditamos nas suas promessas, por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus e eu creio que o Espírito Santo está falando com muitos de vocês hoje, vocês não têm acreditado como deveriam, não tem orado com toda a sinceridade e com todo o coração e por isso muitas vezes vocês não estão ouvindo a direção de Deus, mas se você abraçar esse momento com alegria, o senhor vai te dar uma força sobrenatural, uma fé inabalável, amém? E você vai conquistar todas as promessas que o senhor tem para você e agora nós vamos orar, mas antes eu só quero ler mais um versículo que Tiago escreveu, preste atenção. Vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, amém? Então, irmãos, precisamos perseverar e essa perseverança tem que ser completa, para que a gente amadureça na fé, para que a gente mude o nosso caráter, para que a gente esteja completos diante de Deus. Então, o caminho para a presença do senhor é uma jornada e essa jornada envolve mudança de vida e disposição para crescer e aprender, amém? Vire a página então da sua vida e dê um passo rumo a presença de Deus, não deixe que nada roube o mais precioso que a sua salvação e o seu relacionamento com o senhor, glória a Deus. Irmãos, vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer, Deus, por este momento. Pai, o teu Espírito Santo falou com tantos corações hoje. Eu te agradeço, senhor, porque aqui existem pessoas cansadas, sobrecarregadas e é exatamente esse tipo de pessoa que o senhor está procurando, porque o senhor prometeu que vai nos dar paz de espírito, o senhor prometeu que vai nos levar a uma vida abundante e por isso eu te peço, meu pai, aumenta a nossa fé, senhor, não nos deixe cair em tentação no meio desse deserto, não nos deixe voltar atrás, voltar às práticas antigas, voltar, senhor, aquela vida de escravidão, nós queremos olhar para as promessas do senhor, pai, não queremos ser como aquele povo de Israel que foi teimoso, desobediente, idólatra, aquele povo não quis te obedecer, mas nós estamos aqui para te pedir perdão, senhor, perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós não obedecemos a tua voz, não demos ouvidos a voz do Espírito Santo e decidimos fazer tudo do nosso jeito, senhor, eu creio que este deserto é para nos purificar, é para nos santificar e eu creio que o senhor está trabalhando no nosso caráter, no nosso coração e eu creio também que o deserto é um lugar onde o senhor nos dá a direção, por isso eu te peço, pai, fala conosco, senhor, no meio desta luta, que a gente possa entender exatamente aquilo que o senhor tem para nós, que a gente saia desse deserto mais fortalecido, mais cheio do Espírito Santo, que a gente saia cheio da tua presença, que a gente saia, meu pai, com o aprendizado, porque eu creio que nós aprendemos muitas lições nessas lutas e eu creio que grande vai ser a vitória, o senhor tem planos de paz e de esperança para o teu povo, a tua palavra diz que ainda nem brotou no coração do homem o que o senhor tem reservado para nós, mas o Espírito Santo já sabe de tudo isso e é ele quem nos revela a tua vontade, por isso eu te peço e já te agradeço meu pai, porque essas lágrimas que hoje escorrem dos nossos olhos, elas serão enxugadas por ti, já estão sendo meu pai, eu creio, eu tomo posse e eu já te agradeço por esta família na fé que tem orado comigo todos os dias e eu te peço pai que nenhum de nós venha cair no meio desse deserto, mas que todos nós venhamos alcançar a terra prometida, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, como é bom buscar ao senhor, não é verdade? A paz que excede todo o entendimento, começa a encher o nosso coração e nós ficamos com uma fé inabalável, mas irmãos, eu tenho percebido que ultimamente está cada vez mais difícil buscar ao senhor, porque parece que os problemas são tantos, as dificuldades não param e aí a gente começa a fraquejar na fé, nós começamos a ficar desanimados e por isso eu tenho divulgado aqui no meu canal um projeto que eu criei chamado Jornada da Fé, onde eu disponibilizo pra você três livros que eu escrevi com muito amor, com muita oração, pra que você se firme na presença do senhor de uma vez por todas. Irmãos, eu tenho percebido que a maioria das pessoas não consegue entender a Bíblia da maneira correta, não consegue ter uma vida de oração diária e através da jornada da fé eu consigo ajudar vocês de uma maneira muito simples, muito prática e você vai começar a ter uma transformação na sua vida de uma maneira que você jamais imaginou. E se você realmente está disposto a mudar de vida, você quer ter experiências com Deus, você quer ter mais intimidade com o senhor, eu te convido a clicar agora mesmo no link que está aqui abaixo do vídeo ou você vai acessar aí diretamente no seu celular, www.jornadadafé.com.br, tá bom? Ao acessar esse site, você vai ver que é muito rápido, é muito prático e é seguro e você vai receber agora mesmo no seu e-mail esses três livros que eu escrevi no formato digital pra você poder acessar aonde você estiver na hora que você quiser, tá bom? Além disso, você estará contribuindo com o meu ministério que tem ajudado várias instituições de caridade e assim mais e mais pessoas poderão ter acesso a mensagem do evangelho, glória a Deus. Então faz isso agora, clique no link que está bem aqui abaixo do vídeo, no primeiro comentário e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida, amém? E não se esqueça também de compartilhar esta oração, envie nos grupos de WhatsApp, vamos espalhar a mensagem do senhor para todos os povos. Que Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo, um grande abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.